E aí caçadores sejam bem-vindos a mais um vídeo em The Hunter Call of the Wild Hoje tem novidade, hoje tem notícia boa para a galera que joga, para aquela galera que curte o jogo e pretende vir a jogar no futuro próximo ou não Na semana do dia 15 de nove de 2017, não exatamente nessa data, foi divulgado oficialmente pelos desenvolvedores do jogo Que teremos uma nova reserva de caça, um novo mapa no The Hunter Call of the Wild Essa nova reserva será adicionada através de uma DLC paga ou opcional Se você quiser jogar, você compra a DLC, se você quiser jogar só os dois mapas anteriores, você não precisa comprar essa DLC Segundo está no site, tem uma informação dizendo que quem quiser jogar esse novo mapa e não tiver essa DLC Você pode entrar numa sala como convidado desde que o host possua essa DLC Ainda não está 100% confirmado isso aí, mas existe essa probabilidade de que aconteça isso Essa nova reserva vai ser chamada de Medved Tiger Eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá, me desculpa aí, eu não sei se essa é a pronúncia correta É uma reserva baseada em áreas geladas, né, de neve, frio, essas coisas Foi inspirada nas regiões geladas da Sibéria Eu vou colocar algumas imagens que foram divulgadas aqui para vocês conferirem Tomando como referência as imagens das reservas anteriores, das duas reservas anteriores Já são bem bonitas, dá para a gente esperar um local bem bacana Dá para a gente esperar um local bem bonito para caçar Eu acho que vai ser um local bem bonito E junto com essa nova reserva, também serão adicionados algumas novas espécies de animais ao jogo Nessa reserva em particular, além das novas espécies, teremos dois animais que já fazem parte aí do jogo A galera já está familiarizada com ele, a galera que joga Que é o Alce e o Javali Entre as novas espécies que serão adicionadas nessa reserva Vai ter ali a Rena, vai ter também o Urso Marrom O Urso a gente já tem no The Hunter Calf the Wild, mas é o Urso Negro Esse é o Urso Marrom, é uma nova espécie de urso, não deixa de ser uma nova espécie de animal Vai ter também o Lince O Lince já está disponível para a galera que joga o The Hunter Clássico A galera já está caçando o The Hunter Já está caçando o Lince no The Hunter Clássico E os comentários que estão surgindo assim, é que no The Hunter Clássico Eles estão achando bastante difícil caçar esse animal Ele é bem arisco E o The Hunter Clássico, né Tem aquela coisa da vegetação Para a galera que joga com o gráfico no alto Fica um mapa bem fechado E o outro animal Será adicionado aqui Que eu particularmente Nunca vi falar desse animal É o Cervo de Almismo Ou Cervo Almiscarado É um animal bem estranho, na minha opinião Ele é um animal de porte pequeno É uma espécie de cervo Que tem ali, eu acho que mais ou menos o tamanho da Corsa Eu acho que é até um pouco menor que a Corsa Não tem nenhuma galhada Não tem chifre Você difere ali o macho da fêmea Porque o macho, ele tem duas presas na parte de cima da boca Igual aqueles tigres de dente de sabre É um animal bem diferente mesmo E em relação a data Eu perguntei na página oficial do Call of the Wild No Facebook A respeito de data Se já havia alguma previsão de data Para essa DLC E eles me responderam Que ainda não tem uma data definida E que estarão em breve Divulgando mais informações Dando mais detalhes A respeito dessa nova reserva Então por enquanto São essas as informações oficiais Que surgiram Sobre a nova reserva Medved Taiga Que será adicionada ao jogo The Hunter Call of the Wild Qualquer novidade Qualquer informação Que seja relevante Lógico Eu trarei aqui Para apresentar para vocês Beleza? Galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Boa caçada Até a próxima Valeu